Investir em atletas não é gasto pessoal, é investimento em qualidade de vida, em modificação social. Eu sempre falo que esporte é o maior modificador social que existe. Ele demora, mas os resultados deles são muito grandes. Uma cidade que pratica esporte, que é incentivada, que tem atletas referência, ela é uma cidade mais saudável, com menos problemas de depressão, menos problemas com crimes. Então, investe em esporte. É uma dica que eu deixo aí, né? E eu sei que vocês estão aqui pensando em bem em comum e não tem como não pensar em bem em comum, não investir no esporte. Nós temos uma luta aí, só para vocês terem uma ideia, eu sou atleta de ciclismo, eu tenho minha filha, Fernanda Camila. Levanta aí para mim, minha filha, por favor. Para vocês terem noção de tão carente de investimento em esporte que nós somos, a cidade de Vilena, de repente por falta de conhecimento, e eu estou aqui para falar isso para vocês, aproveitando esse momento para mostrar para vocês sobre isso. A minha filha, ela é campeão estadual, ela já ganhou luta, Mato Grosso do Sul, Acre, Rondônia, bicampeão. E ela, há um ano, ela foi no São Paulo, pessoal, e trouxe aqui a medalha de prata de campeão mundial, gente. Ela foi medalha de prata de campeão mundial. Para ela ir participar dessa competição, fizemos vaquinha, toda uma correria, essa questão de amor, para ela ir participar. E ela foi lá e trouxe a medalha de prata. No ano seguinte, pessoal, ela falou, não estou contente com a medalha de prata, eu quero medalha de ouro. E ela foi lá buscar. Só que para ela ir buscar essa medalha de ouro aqui, levando o nome de Vilena, pessoal, Vilena Rondônia, ela teve que ir por Cuiabá, de carona, pegando um ônibus, ir numa delegação de Cuiabá. Porque nós não temos investimento. E ela foi campeã mundial, pessoal. E ela é campeã mundial de onde? De Vilena a Rondônia. Só que nós precisamos de apoio, pessoal. A gente não precisamos... É muito fácil vocês verem esse know-how de vitórias que eu tenho aí, ó. É bonito, né? As pessoas veem lá, entram lá no meu Instagram e veem lá, está tudo lá comprovado. Nossa, é um cara, né? Eu também quero ser igual. Mas na hora que as crianças, ou a pessoa que a gente está tentando mudar ele de direção, gente, vem no caminho do esporte, não vai pular da criminalidade, não vai... Bem, quando ele pensa que além de eu ter que treinar 5 dias, 6 dias, 7 dias por semana, eu ainda tenho que trabalhar, eu tenho que treinar nas minhas horas da madrugada, na hora do almoço, de noite, né? Eu tenho que abedicar de ter um carro, de ter uma moto para me investir, porque o esporte nosso é muito caro. E além disso, não tem hoje no nível que temos de esporte hoje, em todas as modalidades, que você não se dedicar, você não tem resultado, pessoal. E aí, então, a gente tem que usar horários. Você imagina a minha filha, hoje, para vocês terem noção, ela faz faculdade de educação física e está trabalhando em 4 serviços, pessoal. Para se manter, aí, como que ela faz? Ela está dando aula de jiu-jitsu, que ela treina também e já serve como um treino. Mas atleta de alta performance, pessoal, precisa descansar. Descanso para a gente também é treino. E nós não conseguimos fazer isso porque nós não temos apoio. É inacreditável que uma pessoa igual eu, que tem esse know-how de vitória no ciclismo, minha filha, que foi campeã mundial, ela não tem nenhum projeto, pessoal, que dê uma bolsa para ela que ela consiga viver disso. Hoje, nós não conseguimos viver de esporte, por mais que a gente vire referência. Então, como que a gente, nós vamos mudar a cabeça das pessoas que estão indo para um outro lado, para um esporte, entendeu? Além disso, não é só questão de criminalidade, é questão de saúde, saúde mental, saúde física. Há vários relatos de pessoas doentes, pessoas com depressão, pessoas tomando remédio, pessoas obesas, que entram no esporte e mudam a sua vida, se transformam. Igual eu falei desde o começo, e uma cidade que pratica esporte, ela se torna barato. Manter atletas é muito mais barato do que manter pessoas doentes, pessoas dando problemas para a polícia. É muito mais fácil. É um trabalho longo, mas se não começar, quando vai começar, né? É um dos propósitos que eu já estou hoje quase com 50 anos, pessoal, e daí ainda estou na luta ainda, porque eu imagino se eu parar hoje no nível que eu cheguei, no que eu já represento para algumas pessoas, se eu parar hoje, quem é que vai abraçar essa causa? Quando vai surgir uma outra pessoa disposta a se sacrificar? Porque ser atleta, pessoal, igual eu estou falando, é sacrifício. A minha família, minha esposa, minhas filhas podem falar melhor do que eu. Eu viajo muito, a gente viaja sem condições. Hoje eu já sou um cara conhecido no Brasil, eu consigo, eu já tenho um apoio de passagem, eu tenho apoio aonde eu vou, eu consigo hospedagem. Mas imagina uma pessoa começando, como que ela consegue? Como é que ela sobrevive? E volta a falar, como que eu vou mudar a vida de alguém? Como que eu vou tirar uma pessoa de um caminho que ele... É difícil, mas é ruim, né? Aparentemente, mas vai dar dinheiro, vai conseguir tratar da família, para ser atleta, se a gente não temos o mínimo hoje. Eu não estou falando de ganhar dinheiro com isso. Eu estou falando de ter o mínimo, de viver, de conseguir viver, de sobreviver, de dar o mínimo para a minha família, de eu conseguir ter um carro, de eu conseguir ter uma moto, né? Sem estar dependendo. Hoje a gente vive mendigando ajuda para a gente conseguir participar de competições. Como eu falei para vocês, é um propósito, isso aqui é questão de propósito. Tem várias pessoas que já me conhecem, Joel, já conhece a minha história, várias pessoas aqui. Mas eu vim aqui falar para vocês, para quem não me conhece, me procurem, tem nas redes sociais, procuram. A gente tem projetos de mudança. Eu acredito que educação começa nas escolas, educação começa em casa, dando um exemplo. Mas precisamos valorizar os atletas que são exemplos. E não só exemplos de atletas, exemplos de pessoas, exemplos de pais, exemplos de filhos. Precisamos valorizar isso aí, que vamos perdendo esse respeito, respeito entre os pais. E não tem uma forma melhor de reconquistar isso do que sendo atleta. Porque atletas são pessoas felizes, né? Nós falamos que são pessoas mais saudáveis, são pessoas felizes, são pessoas que têm a cabeça ocupada. Nós temos metas, nós temos referências, pessoas que estão acima da gente, que nós queremos ganhar dele. E para nós ganhar, nós temos que focar. Então, nós precisamos nos dedicar, nós precisamos dormir cedo, acordar cedo, nós precisamos ser educados. Porque o atleta, ele não deixa de ser atleta quando ele sai do pódio, quando ele sai da competição. Ele tem que ser atleta 24 horas, dando exemplo, né? Então, a gente vê muitas pessoas, muitos atletas, eu tenho atletas de referência, não só na minha modalidade, mas em várias modalidades. E tem que ser exemplo o tempo todo. Porque eu não posso vir aqui falar para vocês tudo isso e estar fazendo da forma contrária. Mas precisamos de apoio. Senhores vereadores que estão na atual gestão, os que estão entrando, pense nisso. É demorável? De repente, vocês não vão ganhar votos de um ano para o outro, de um mandato para o outro. Mas o legado fica, pessoal. O legado fica. Tem vários projetos. Eu sei que tem condições, tem dinheiro. Precisamos de projetos. Hoje a gente está aí lutando para tentar fazer alguns eventos também, que valorizam muito a cidade. Sou organizador de eventos também, abriu uma associação. Não precisamos de apoio para a gente conseguir. Porque se a gente depender só da iniciativa privada, a gente não consegue nem sobreviver. Eu não consigo nem como atleta, nem tendo esse know-how de vitórias. Hoje eu não consigo. Eu não consigo sobreviver disso. Tá, pessoal? Desculpa aí o desabafo. De repente, eu nem falei tudo o que eu queria falar. A gente acaba saindo um pouquinho aqui. Mas quem quiser saber a minha história, saber dos meus projetos, saber da minha luta, né? Acho que tem pessoas que podem falar por mim. E hoje, né? A gente é público, né? Hoje está tudo na rede social. Não tem como a gente se enganar e enganar. Não quer investir em mim, que já estou quase com 50 anos, que já estou final de carreira, mas tem minha filha, que está começando, que está com 20 anos. Tem vários. Provavelmente tem filhos de vocês aqui que participam de alguma luta, que estão em vista no seu filho. Quando o seu filho quiser fazer alguma modalidade de esporte, vai com ele. Você vai tirar ele de várias coisas ruins, né? Principalmente da cabeça vazia, que é a maior doença que nós temos hoje. Cabeça vazia, pessoal. Precisamos ocupar a cabeça nossa. Precisamos ter meta. Meta de empresário, meta de atleta. Alguma meta, gente, nós temos que ter. E, principalmente, precisamos ser exemplo não só para nossos filhos, para o nosso vizinho, para o nosso pai. Se o nosso pai fez de uma forma que a gente não gostou, não vamos cometer o mesmo erro dele. Vamos fazer diferente. Vamos fazer diferente para o nosso filho, para o nosso vizinho. Não desejar para os outros o que a gente não quer para a gente. Obrigado, pessoal. E aí E aí E aí E aí Tchau.